O prazo para que pais ou responsáveis por estudantes realizassem as matrículas e rematrículas encerrou no dia 10 de novembro. Como a adesão foi baixa, a decisão da Secretaria de Educação do Paraná foi prorrogar até sexta-feira, dia 17 de novembro. Foi prorrogar até na próxima sexta-feira, agora dia 17. Ele é todo o processo online. Então, como a gente colocou, acessa a área do aluno. Os pais podem pesquisar no navegador, a área do aluno. E todo o processo está inserido lá nesse canal. É bem intuitivo, só ir seguindo esse passo a passo. Porém, nós temos algumas famílias que têm dificuldade no acesso ou não têm o equipamento para acesso. Então, sugerimos que procurem as instituições de ensino. Foi prorrogado o prazo em virtude disso, especificamente. Em virtude de nós tivemos um grande período de chuvas, ainda estamos tendo esse processo. E isso impediu que as famílias fossem até a instituição de ensino. Essas famílias que têm mais dificuldade ou mesmo não têm até conhecimento, que vêm de outras instituições, vêm de outras redes e precisam do apoio maior. Então, quem tem essa dificuldade, procure a instituição de ensino, que os nossos administrativos, o pessoal de gestão da escola está todo preparado e sabem e orientam muito bem como se fazer esse processo. Aí eles ajudam a fazer isso lá na escola, para fazer essa matrícula do aluno. Marcelo explica como funciona o processo em casos de transferência de município ou desejo de mudança de instituição de ensino. Pode ser feito no sistema mesmo, a não confirmação da matrícula e uma solicitação para colocar no cadastro de espera de vaga de outras três escolas, até três instituições de ensino. A mesma coisa, os alunos que virão de fora do município ou de outra rede. Se não fizer isso online, pode ir até a instituição de ensino também para fazer essa solicitação de mudança da instituição. Lembrando que a rede estadual, ela oferta a vaga. Todos os estudantes têm vaga e terão a vaga garantida. O que não podemos ofertar é o turno de preferência e nem a instituição de preferência. Isso a gente tem que salvaguardar algumas especificidades de alguns alunos, por exemplo, transporte escolar tem prioridade, alunos com especificidades físicas, motoras ou intelectuais também têm prioridades, alunos trabalhadores, estudantes que têm irmão na instituição de ensino. Então, essas especificidades é que são destinadas os turnos de estudo dos estudantes. Os demais vão ser colocados e alocados nas turmas do turno que houver vaga disponível posteriormente. É importante que a matrícula ou a rematrícula seja efetivada para que o estudante garanta a sua vaga. Se o aluno não confirmar, se os pais não confirmarem a matrícula, essa vaga vai ficar em aberto. E esse estudante vai ter que procurar e se inscrever numa outra escola para pleitear uma vaga. Então, inicialmente, os estudantes estão destinados para as escolas mais próximas às suas residências ou onde é o transporte escolar. Então, é importantíssima essa confirmação de matrícula nesse momento.